Bom dia pessoal, tudo bem? Me chamo Carlos Eduardo Tchuvitz, sou diretor comercial da empresa Açaí Mix JCR, empresa fundada em agosto de 2006. Venho aqui dizer o quanto sou grato ao posto de braia de São José dos Campos. Participei do Empretec em 2016 e confesso que cheguei bem desanimado e hoje, menos de dois anos depois, estamos com a empresa a todo vapor. Lançamos no ano passado uma linha de açaí econômica chamada Mix Litoral. Em abril, o Caraguá faz aniversário e resolvemos colocar esse produto em promoção. Essa caixa de açaí de 5 litros tem em sua embalagem a imagem da orla da praia de Caraguatatuba. Por isso, uma promoção no mês de aniversário da cidade. Bom, aonde eu quero chegar com isso? Quero dizer que a promoção bombou e tivemos um aumento muito alto nas vendas, e principalmente nas mídias sociais, como por exemplo o Facebook. E o Sebrae tem tudo a ver com isso, pois são ideias, cursos, momentos, bate-papos que fazem com que o empresário e o empreendedor tenhamos, vamos dizer, coragem, ânimo, um up para seguir sempre à frente. Em maio, a empresa começa a operar 100% com energia solar, um planejamento de sustentabilidade. Com a parceria da cooperativa Cicred, conseguimos mais um crescimento significativo e douradouro. Deixo aqui meu muito obrigado, e que através da pessoa da Natália, do meu querido amigo Alexandre, que possam levar todos do Posto Sebrae de São José dos Campos a se sentirem agradecidos pelo carinho e dedicação. Rodrigão, parabéns pela equipe, e que depender da empresa SaemicJCR, vocês vão ter sempre muito trabalho. Parabéns, e logo, logo, se Deus quiser, vamos estar mais próximos do Posto Sebrae em São José dos Campos. Sucesso a todos, e um abraço.